Reginaldo e Viviane, é de livre e espontânea vontade que vocês querem se unir? Sim. Se for do conhecimento de algum dos presentes, algo que impeça a realização deste casamento, que o diga agora. Tito, mas que marmota é essa? Ah, anãzinha, eu tinha que estragar o meu casamento, né? Ainda rebanhou o outro sonso. Calma, porém, assim, minha filha, são apenas crianças saudosas da mãe. Entenda e perdoa. Nunca! São dois traidores, desgraçados, e a mãe era uma otária, uma burra! Calma, Viviane, calma, você vai piorar as coisas assim. Tira aquela foto dali! Alguém tira a foto, por favor! Não se atreva a se meter nisso. Você não vai esfregar esse salão de sem-vergonhice lá na nossa cara.